Em dois anos consecutivos, o município de Alto Garças segue se destacando no Previne Brasil. Neste ano, ele permanece na terceira colocação entre os municípios da região sul do estado e, além disso, ocupa a vigésima posição entre os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Mais uma vez nós estamos aqui, felizes com o resultado que o nosso município vem apresentado diante desse programa federal, que é o Previne Brasil. O Previne Brasil, a função dele é de incentivo financeiro para todos os municípios. Então, nós somos cobrados pelo Ministério da Saúde pela nossa produção dentro do município e é distribuído em vários blocos. São alguns indicadores que nós precisamos atingir algumas metas. E aí, dentre elas, é a vacina, que a gente tem se empenhado diuturnamente, onde a população pode perceber toda essa movimentação, que também faz parte de um dos indicadores, além do cobrimento dessas doenças que podem estar voltando. Nossa preocupação também é essa. Bom, secretário, é importante a gente falar que é um trabalho voltado justamente à atenção básica do município, que mostra que a saúde da nossa cidade está no trilho certo. Isso. Nossa preocupação é, além da reabilitação, é a prevenção. Então, nós estamos investindo muito nesse início da doença, fazendo a busca ativa, onde os nossos ACS estão dentro da casa da população, para que não tenhamos complicações futuras com maior despesa para o município. E qual que foi a posição do município de Alto Garças nessa nova divulgação? Hoje, a pontuação que nós conseguimos atingir foi o ISF, que é a nossa nota de 9,85. E a gente só agradece pelo empenho de toda a equipe, todo o trabalhador da saúde e da população em estar comparecendo na unidade, na data agendada pelo nosso secretário, para que a gente consiga ter um sucesso na captação de recursos. E agora vamos falar de colocações, aqui na nossa região sul, como que o município ficou e também entre os 141 municípios do estado. Hoje, nós ficamos na terceira colocação dentro da região sul do estado. E em todo o estado, dos 141 municípios, ficamos em vigésimos, com a nota 9,85. Obrigado.